Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de update, um ano depois dos 20 produtos que eu disse que ia terminar em 2020. Se não viram o vídeo, para contextualizar um bocadinho, vim ver o vídeo, vou por aqui para vocês verem se quiserem. Basicamente eu no início, mais ou menos nesta altura em 2020, fiz uma lista de 20 produtos que eu disse que ia terminar em 2020. E antes de eu fazer o novo vídeo deste ano, que vai ser no caso 21 produtos que eu vou terminar em 2021, temos que fazer um update do que é que eu terminei ou não em 2020, o que é que vai passar de 2020 para 2021. E basicamente vou só dizer como é que correu este projeto e vocês pediram muito no live que eu fiz no Instagram com a Sara, portanto este é esse vídeo. Portanto o vídeo de hoje vai ser este, por isso vamos começar. Olha então, eu tenho aqui a lista dos 20 produtos, fui rever o vídeo e acho que até nem me portei muito mal. Portanto, eu tenho aqui os produtos que eu disse que ia terminar e que não terminei, todos os que eu terminei já apareceram em terminados e creio que há dois que estão agora no saco dos próximos terminados. O primeiro produto dessa lista era o NYX Angel Veil, o Primer Angel Veil, que está neste momento no meu saco novo de terminados, portanto esse ainda não podem consultar aqui no canal eu ter terminado, mas no próximo vídeo de terminados está lá o NYX Angel Veil, portanto dos 20 este foi terminado. O próximo produto era o Concealer da Make Up For Ever, o Ultra HD, que vocês conseguem ver que se ele está aqui é porque eu não o terminei. Este então eu queria terminar porque ele já é antigo, aliás ele já foi descontinuado, já o tenho há muito tempo, entretanto eles já reformularam, tenho um novo packaging, nova fórmula e até porque o Concealer que eu tenho, portanto este especificamente é um tom muito claro. No entanto, eu nem vos consigo explicar o quão levezinho ele está, literalmente este aqui vai ter que passar, portanto, para os 21 produtos que eu vou terminar em 2021. Uma regra que eu fiz para mim mesma é, mesmo que eu não termine os produtos no ano em que eu disse que ia terminar, eles vão ter que transitar para o ano seguinte, porque estes produtos têm que ser terminados. Se foram escolhidos foi por algum motivo, portanto, se não passaram em 2020 vão passar para 2021 e este certeza que eu vou acabar em 2021 porque ele está mesmo, mesmo, mesmo a acabar, portanto este não acabei. Depois temos outros 2 primers, aliás temos 3 primers que eu terminei os primers, foi fácil de acabar, o NYX Angel Vale foi terminado, o Make Up For Ever Hydrating Primer, o tubo branco Step 1 foi terminado. Quando eu encontrando os vídeos, portanto o da Make Up For Ever, eles já apareciam terminados, portanto eu vou pôr aqui o terminados onde apareceu o da Make Up For Ever o Hydrating, o NYX Angel Vale vai aparecer nos próximos terminados. Temos também o Too Faced Hangover RX Primer, que também já terminei e eu vou pôr aqui o vídeo onde eu falei dele nos terminados. E temos também o First Aid Beauty Coconut Smoothie Primer, que vá lá, esse era fácil porque era um tamanho assim mais pequeno, era tipo um tamanho dela que tinha sido nas caixinhas de Look Fantastic, eu adorei, adorei esse primer, aliás, acho que foi dos primeiros que eu acabei e fica com muita, muita vontade de voltar a comprar, aliás, de comprar o grande, ainda não comprei, mas, portanto num ano, eu terminei um, dois, três, quatro primers, acho que foi bem positivo. Depois tinha duas bases, se não estou em erro, eram apenas duas bases para terminar e não terminei nenhuma das duas. E eu vou explicar porquê. Se bem que era por este motivo que eu queria acabá-las, portanto isto vai transitar, estas duas vão transitar para 2021, era a Elf Acne Fighting Foundation, que é uma base que eu amo, 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 simplesmente não termino esta base, e está-me a custar terminar, porque ela está um tom muito, muito claro para mim, e por isso só misturando com base, e é uma base que é tão específica que é muito difícil de misturar com outras bases, está-me a custar terminar por ser muito clara, e exatamente o mesmo com esta aqui, que lá está, eu se não utilizar autobronzeador, eu consigo terminá-las, porque na verdade isto é o meu tom verdadeiro, só que é muito raro agora vocês verem, eu própria já não consigo ver muito bem, que eu sei que é um bocado mal, mas sei lá, eu sinto-me mais confiante quando estou um bocadinho nada, tipo, basta um ou dois tons acima deste, deste tom destas bases, que é o meu tom clarinho, e sinto-me logo um bocadinho mais confiante, quer dizer, se posso fazer isso, porque não, não é? Mas a verdade é que estas duas bases eu quero terminá-las porque, não porque eu quero não tê-las mais, porque eu acho que vou comprar-las de novo, mas porque elas estão muito claras, portanto, a da Catrice está à metade, vocês conseguem ver, e a da Elf está a menos de metade, sendo que eu amo as duas, são espetaculares papéis oleosos, aliás, são das minhas bases favoritas papéis oleosos, mas lá está, estas vão ter que passar para 2021, vão transitar porque não fui bem sucedida. Depois temos o Bobbi Brown Concealer Corrector, que não acabei, este não tem nada a ver com uma questão de tom, é mesmo por uma questão de praticidade, como é assim um bocadinho mais espesso, acabo por não optar tantas vezes por este tipo de fórmulas, no entanto, eu usei-o muito durante o ano de 2020, acho que lhe deu um bom avanço, sendo que este produto tem muita quantidade, apesar de ser minúsculo, ele tem imensa quantidade e não é propriamente fácil de acabar, não é das fórmulas que eu mais uso hoje em dia, prefiro por corretores mais líquidos, mas usei-o muito, acho que ainda não vou a metade, to be honest, mas ele vai passar para a minha bolsinha outra vez, tipo de maquilhagem dia-a-dia, e vai transitar para 2021. Depois temos um produto que eu só quero acabar por ser antigo, porque este produto eu não posso não tê-lo nunca na minha coleção de maquilhagem, simplesmente ele não acaba, eu utilizo este produto desde o verão, que eu literalmente comecei a utilizá-lo todos os dias e eu agora simplesmente estou viciada nele outra vez e não consigo parar de usar ele todas as vezes, como aqui, literalmente todas, sem falha, todas, eu uso este produto, portanto, ele não acaba, não é por falta de uso, ele não acaba porque ele é enorme, é impossível acabar isto, começo a achar, que eu sou a Leitanda Chanel, que vocês já viram aqui no canal, não há produto que apareça mais aqui no canal do que este produto, porque é maravilhoso, é um produto culto que toda a gente adora e eu não sou exceção, lá está, eu já tenho este produto há muito, 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 muito tempo, eu acho que comprei este produto na altura em que eu comecei a maquilhar profissionalmente e isso foi há demasiados anos, não vou dizer há quantos anos, porque, it's a shame, mas pronto, ele está muito, muito, muito avançado, não sei se vocês conseguem perceber que ele assim, está mesmo com um buraco e mesmo no meio ele tem uma cova gigante, portanto, não é por falta de uso, não sei se eu vou acabar em 2021 mesmo, mesmo usando todos os dias, acho difícil acabar em 2021, no entanto, se eu por algum motivo acabar, eu no dia seguinte vou ter que ter outro, igual, porque este produto é, tipo, se eu tivesse que ter apenas 10 produtos na minha coleção de maquilhagem, este ia ser um deles, aliás, não precisa-nos ir para 10, 5, este ia ser um deles, portanto, este transita para 2021, sendo que eu quero acabá-lo só por ser antigo, porque eu não quero ficar nunca sem ele. Depois temos o Podamec, o Pro Longwear Powder, como eu já estava quase a acabar, ele apareceu num terminado, eu vou por aqui, sendo que eu não o acabei mesmo, 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 até ao fim, ficou a sobrar um uniquinho de nada, que, simplesmente, não deu para acabar, porque ele partiu-se e soltou-se do packaging, de qualquer forma, se não se tivesse partido, eu tinha acabado, porque um pó é fácil de acabar, e então, este está terminado. Depois temos o Nars Laguna, que eu não terminei, este foi por falta de uso, eu, em 2020, tive bastantes bronzes novos, e acabei por dar um bocadinho mais de ênfase aos meus bronzes novos, e não tanto a este, embora eu tenha dito que eu ia terminar, mas pronto, não falta muito, né? Não falta mesmo muito, já só tenho praticamente os contornos, dê-lhe um grande avanço, ele já estava bastante avançado quando eu vos mostrei em 2020, mas pronto, está mesmo para lá a caminha, vai passar para 2021, e estou confiante que vou acabá-lo em 2021. Depois tinha dois produtos da Chanel, tinha o lápis de sobrancelhas, o que raiou um sorriso, que terminei, e vou pôr aqui também o cartãozinho do vídeo onde eu falei de terminar dele, se por algum motivo, algum, tiver escapado nos terminados, não é porque eu não terminei, é porque provavelmente eu tenho de fora e não posto os terminados, às vezes acontece, eu até costumo ser certinha nisso, mas às vezes acontece. E tinha também a sombra Ombre Premier 804 Cintilente, da Chanel, que eu não sei se vocês querem dar como terminada ou não, não sei se me querem dar esse ponto, eu quase terminei, literalmente ela só ficou com sombra, restos de sombra nos contornos do pote, mas não deu para utilizar esses restos porque a sombra secou por completo. A sombra já tinha muitos anos, atenção, essa sombra tinha para uns 4 anos, portanto, é assim, não há milagres, portanto. Eu vou-me dar o ponto a mim mesma, porque acho que cheguei quase até ao fim, e se não tivesse chegado até ao fim, por ela secar, tinha chegado por uso, mas decidam vocês nos comentários se acham que eu mereço o ponto ou não, eu acho que sim. Depois temos a Urban Decay Primer Potion, eu tinha a primeira Primer Potion, literalmente era mesmo muito antiga e me era no tom sim, que sim, eu terminei com ela, e acho que essa até apareceu nos últimos terminados, eu acho tantas, eu não posso pôr assim tantos, tantas, eu acho que só se pode pôr 5 cartões por cada vídeo, portanto, às tantas, não vai haver vídeos terminados suficientes, não vai haver cartões suficientes para os vídeos terminados que eu estou aqui a falar, portanto, na verdade eu acho que já ultrapassei esses 5, portanto, eu vou passar a pôr na caixa de descrição aí em baixo, imagina, eu vou pôr Urban Decay Primer Potion, eu vou pôr o link do vídeo a seguir onde aparecem os terminados, ok? E um minuto, para ser mais fácil para vocês irem ver, mas sim, esse cheguei até ao fim. Depois temos o MAC Harlem Mix Salon Rouge, que é o melhor batom vermelho de sempre, ever, 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 que eu não terminei, porque entretanto descobri um dupe, que era literalmente a cena que eu precisava, eu precisava descobrir um dupe deste batom, porque este é o melhor vermelho que existe. Já descobri o dupe e este ano dei para mim utilizar mais o dupe do que o original, mas não falta muito, este aqui, lá está, não dá, já, ele já está mesmo a acabar, ok? Não sei se conseguem perceber que ele já só tem isto, portanto, eu o utilizei sim, mas não acabei com ele, portanto, vai transitar para 2021 e agora já transita comigo positiva, porque já sei que tenho um dupe e mesmo que fico sem ele, está tudo bem. Depois tenho um batom da Chanel, o Ruscou com a Shine no tom de Ovil, que eu terminei, esse aí eu não sei se puse em terminados, estou muito sincera, porque eu lembro-me que terminei-o logo, logo a seguir a ter feito o vídeo de 20 produtos para terminar em 2020. Eu nunca acabei com ele em pleno confinamento, porque era mesmo aquele batom, tipo, só passar um Shinezinho e já estava, só haver determinados, no entanto, onde ele apareça, eu vou pôr embaixo, mas eu tenho ideia que esse não apareceu, mas garanto-vos que terminei. No entanto, eu tenho um novo para abrir da mesma cor, como a amiga minha deu um, portanto, olhem, a saga do Dovil continua e tenho o Sephora Cream Lip Stain vermelho no tom 01, que eu acho que terminei, eu não tenho certeza, eu não o encontrei na minha coleção, este é daqueles que eu estou mesmo na dúvida, porque eu não o encontrei lá nenhum na minha coleção, eu tenho um 01 vermelho, mas em pequenino, que já me deram, tipo, numa prenda da Sephora há muito, muito, muito pouco tempo, foi, tipo, mesmo antes do confinamento começar, mas eu tinha o grande, que foi, tipo, o meu primeiro, eu não encontrei lá nenhum, nem na minha bolsinha de maquilhagem dia-a-dia, nem numa kit martelhadora, nem na minha coleção, portanto, das duas uma, ou eu perdi, ou eu terminei, e das duas uma, se eu terminei, ou apareceu em vídeo terminados e eu não me recordo, mas vou procurar e vou pôr na caixa se isso aconteceu, ou então foi para o lixo e simplesmente não foi aos terminados, não me recordo, esse não tenho mesmo ideia se terminei ou não, é mesmo, o D'Ovil, por exemplo, eu sei que terminei, sei que não foi para os terminados, quase de certeza, o Cream Lip Stain, por acaso, não faço ideia se terminei ou não, não tenho mesmo ideia, eu vou pôr aqui que não terminei, só porque eu não faço ideia, mas pronto, vamos ter que esperar para eu ver se encontrou ou não. Depois, tenho outro batom que é do Urban Decay, que foi uma edição limitada, com a Kristen Leanne, este batom tem relativamente pouco tempo, não tem sequer 2 anos, no entanto, como é uma edição limitada e eu estava a usá-lo imenso, eu decidi que queria terminar, não terminei, mas ele está mesmo, 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 e não terminei, atenção, eu acho que os batons foi difícil para mim terminar, excepto o Ruskuk ou Shine do Ovil, porque já estava mesmo no fim e é daqueles que vocês podem pôr, tipo, sem maquilhagem, tipo bálsamo, sabem, porque só tem um bocadinho de cor, mas estes mesmo cores, 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 eu achei difícil para mim terminar batons, porque foi um wedding que nós usámos máscara, quase um ano inteiro, na verdade, eu fiz esse vídeo dos 20 produtos que ia terminar em 2020, em Março, acho eu, ou Março ou Abril, que foi quando começou o confinamento, e portanto, desde então, eu praticamente não utilizei batons sem ser para looks de Instagram ou para fazer aqui vídeos, portanto, é difícil acabar um batom tendo em conta que a pessoa já não se maquilha com aquela frequência de antigamente, que põe o batom ou retocava depois de comer, batons foi difícil acabar, sendo que lá está este e este, estão muito, muito próximos de chegarem até ao fim, e vão transitar para 2021, claro que se continuarmos em pandemia, por tempo indeterminado, eu não vou conseguir acabar, mas eu estou confiante que em 2021 isto acaba, portanto, passa para 2021. Ok, e por fim tínhamos mais dois produtos de lábios, um deles era o Yves Saint Laurent Golden Gloss, que era um dos meus primeiros glosses de sempre, que estava ótimo, by the way, muito estranho que pareça, o gloss devia ter anos e anos e anos, e estava a cheirar bem, estava com uma boa performance, boa textura, espetacular, e foi um gloss que eu utilizei imenso em noivas, fazia um sucesso, era o Golden Gloss, na verdade, aquilo era um nude, nude leitoso, mas com uns brilhos dourados lindos de morrer, eu acabei logo no início da quarentena, e esse sim tem a 60% terminados, que eu até me lembro que fiz uma story no Instagram, a dizer que tinha terminado um dos primeiros produtos dos 20. Por fim, temos o Tom for Heaven que eu vou pôr como terminado, porque este eu pus hoje, e ainda me vai dar para mais duas utilizações, mas vejam que ele vai aparecer nos próximos terminados, for sure, estão a ver? Já só tem ali aquele, ele não vai mais para cima, ok? Só vai para baixo, está no máximo, Resves Camp Doric, portanto, ainda deu para pôr hoje, sendo que eu já senti aqui os contornos do plástico, vai dar para mais duas utilizações, e estarão nos próximos terminados, portanto, eu vou dar este ponto a mim mesma, e eu vou dizer que este foi terminado, apesar de ele estar aqui. Isto é tipo, já estamos a pensar duas semanas à frente, ok? Duas semanas não. Se eu utilizar amanhã e depois, depois da manhã está terminado, embora já não estejamos em 2020, mas eu vou dar este ponto porque eu acho que eu mereço. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. As minhas contas, então, eu acho que são positivas, porque a partir do momento em que eu passei mais de metade, eu acho que está positivo. Então, se eu não acabei com o da Sephora, são 11 produtos terminados de 20. Acho que mereço uma salva de palmas. Acho que foi bem, tendo em conta principalmente o Manning, que se usou tão pouca maquilhagem, eu falo por mim, sem ser, tipo, redes sociais, eu utilizei pouca maquilhagem, mas maquilhagem de olhos, obviamente, e se forem a ver os produtos de olhos, eu terminei-os, excepto o concealer, porque eu não tenho muito a olhar, então, para mim foi um bocadinho mais difícil também utilizar o concealer, por causa, de facto, de eu não ter muito a olheira. Mas, tipo, produtos de olhos, etc, sombras, blá, 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 eu terminei. Mas, por exemplo, batons é difícil. Eu acho que foi positivo. Se eu tiver terminado o da Sephora, o Cream Lip Stain, são 12 de 20. Se eu não tiver terminado o da Sephora, são 11 de 20. Portanto, acho que foi positivo. Pelo menos metade, eu acho que é positivo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se fizeram também esta lista, porque eu sei que houve meninas desse lado que disseram que eu ia fazer ter uma lista de 20 produtos para terminar em 2020, eu quero saber qual foi o vosso score. Quantos de 20 é que vocês terminaram? Gostava-me de ver os 21 para terminar em 2021, sendo que desses 21 para terminar em 2021, 9 serão os que sobraram em 2020. Mas, claro, que até 21 temos 12. Portanto, acho que é interessante. Fazemos, tipo, esta rúbrica anual. Se quiserem ver, digam-me abaixo nos comentários. Terei todo o gosto em fazer, porque eu acho que isto é super interessante. E incentivo a acabarmos com coisas mais antigas ou que já não nos servem tanto na nossa coleção, mas ainda está para o lixo. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até o próximo vídeo. Tchau.